Eles tem pra nos mostrar, porque estamos aqui na primeira rodada do Pauper Royale dessa semana, o Hamburg contra o Doug. Mano, eu não sei por que raios o Pioneer não sai da minha cabeça, não sai. Você tá muito bitolado, é muito 5-0 em Liga Pioneer. Muito um, muito um. É muita felicidade no Pioneer. Salve, salve Eduardo Bianchini. Bianchi, né, o Tivini mandou um Baldo Grinder aí. Eita, o Baldo Grinder fez 4-1 de Mano U aí. Tamo brincando em algumas liguinhas lá. Mas vamos pro que interessa, que é a partidinha do Doug com o Hamburger. E já tamo vendo aí um heróico, que é um deck que eu amo, paixão, sou apaixonado nesse deck. Contra uma mana verde. Eu gosto muito, velho. Eu acho que o Hamburger tá de fractures. Mana vai, né? Não é stomp, eu amo a mão ruim de stomp. É fractures mesmo. É o fracturesão nervoso. Pesada essa match aí, hein? E aí, quem você acha que tem a vantagem nessa match, Martínez? É, o heróico... Cara, o heróico tem duas coisas que travam muito o fractures. Um é a vigilância e o outro é o lifelink. Então, enquanto não tem isso, o fractures tá jogando. Mas assim que subiu a vigilância do lado do heróico, que aparentemente não tem... Rapaz, viu que era fracos, até gastou o cara metras assim, ó. Exatamente. Eu acho que o Doug tá querendo acelerar essa partida e falar, eu não quero ver mais nenhum bicho nessa board. Eu quero ver os pontos de vida dele reduzidos a zero. Exato. Já chegou o Lorde. E cara, Laguna é bacana, pô. Porque ela já bloqueia ali. E se o Doug achar outra Teru Armor ou até um Sentinel Zeiss, dá até pra pensar em fazer na outra Laguna. Sim, sim, exatamente. Porque ele garante o Clock, ou tenta garantir o Clock com uma. Enquanto a outra fica ali pra tentar blocar pelo menos uma criatura, né? Sim. O que tiver por dentro. E fora esse tipo de situação, Sacred Cat, Champ Block. Ganhando vida. Uhum. Voltando, né? Com Embaus. É, sim. Então é dois Champ Blocks aí, muito bons. Mandar um salve aí pro Pacto das Guildas que chegou com a gente aí também. Agora, beleza. O Hambúrgui tá a 10. Mas parece que o Doug deu uma desacelerada aí, hein? O famoso... Famosa fludada na mão. Será? Cara, e detalhe. Como o Doug passou com essa mana aberta, eu imagino que tem gracinha de combate trick, né? Sim. Não fez bicho, não fez land e não fez aura. Então é combate trick. Bem provável. Famoso lead pra quatro só? Só. Simples, né? Tranquilinho. Justo. Justo. Dois Lordes, um Vigilância e um Digeramana. O Digeramana com Vigilância é massa, velho. Eu gosto muito, velho. E agora o Doug realmente tinha uma Merge Dance Cat, que mudou de nome, né? Agora a carta é uma mana, dá mais dois, mais dois pra criatura alfa. Aham, exatamente. É um Mutagenic que não paga em vida. Sim. E é eterno. Uai, por que ele pagou uma branca na upkeep aqui, gente? Não sei. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi uma Miss Playzinha, talvez. Aham. Acho que sim, hein? Ou não. Benevolente? Benevolente. Ah, pelo menos, né? Ah, eu entendi o que ele fez. Ele segurou a mana pra fazer... Uai, não. Não, ele... Não. Eu achei que ele ia dar proteção contra branco pra Lagona. Mas não, ele fez contra verde e verde, né? Por quê? Porque fazia sentido, né? Eu seguro a mana branca na upkeep, dou a proteção contra verde com a Emerge e depois dou o próprio white com a Benevolente e pronto. Inclusive, com essa play, o Hambúrguer ia a três de vida só, pô. Mas... Porque a Benevolente, ela não vai tirar a Etero Arma. Mas a Lagona vai ficar... Ah, no... Não, sim. Mas no Emerge, ele escolheu... Verde. Ele escolheu verde e verde, entendeu? Ah... Será que... Será que foi sem querer? Será que ele não tava na intenção de escolher verde e branco e acabou escolhendo verde e verde? É, a possibilidade. É, fazia bem mais sentido ele ter feito a Benevolente pra branco, né? Sim mesmo, porque não faria sentido dar pra Ogre em duas vezes na upkeep. Uhum. Entendeu? Tens razão. Né? Boa noite, boa noite, God Hércules chegando aí com a gente. Tá jogando hoje, God Hércules? Conosco? Convosco? Tá não. Tá não. Que é isso, God Hércules. Vamos voltar a jogar aí os Royales. E agora começaria a ser um problema, né? Os 4x4zão aí do Hamburgui, mas... A Laguna zona 7x11 diz o contrário. É. Com a proteção... Ele tem outra criatura branca pra poder fazer no próximo turno pra garantir mais um champ block, né? Nessa Laguna. Sim, que é o Sentinela, né? Que tá na mão dele. Cara, então, Vemaraú, eu acho que o Fractius não fludou não, pô. Ele conseguiu fazer aquele lead pra 4, fez as lends e ele usou todas as manas todos os turnos, pô. Parece que o Fractius tá bem posicionado no jogo. Agora, o Doug, que fez aquela meio... Meio mais ou menos. Mas assim, tudo bem. Que agora é mais difícil o Hamburgui bloquear o Doug, né? Porque pra bloquear tem que perder sempre o Fractius branco. E agora ele vai perder um Lorde, né? É menos um de... Eita, quis não! Optou por não blocar. Pai, eu achei... Arriscado, hein? É arriscado, porque... É, ele quer... Ele quer tirar o resto do... Das criaturas, né? Sim, mas... Eu achei arriscado que... Ele precisa de outro Lorde pra fazer isso, né? Sim. E outra, o Doug já tem um Deathblade Elite em jogo. Que pode tirar um Bloque, entendeu? Bloque branco, né? Ah! Tá explicado, Martinho. E tá vendo, Viamaral, que ele não tava fludado, não, mano? Ele tava com a quantidade de terrenos na medida que ele fez todos os Fractius que tinha na mão. E ainda bateu com todos. Cara, e agora... Agora, não ter escolhido o Benevolente pra branco... Vai custar caro. Por quê? O Doug poderia comprar uma proteção. O Benevolente, estando pra branco, o Doug poderia comprar uma proteção. Fazer pra verde. E garantir que o dano vai entrar, né? Não, é o contrário, né? Na real. Porque ele tá com proteção contra verde. Ele recebe pro White. É, então. Ele tinha que ter feito a Benevolente naquela hora pra branco. Porque se ele compra a proteção agora, ele dá na laguna dele pra verde. Então, ele vai fazer isso. Mas aí... Ah, é! Não, ele vai ter que fazer pra branco. E ele vai perder as auras. Sim. Ah, não, mas só os marcadores já garantem a vitória. Ah, não. Ele perde a Benevolente. E não vai conseguir dar o dano. É, exatamente. Não tem escolha. O Doug foi no ímpeto. Mas não adianta. Ele fez pra branco. Mas agora tem um monte de criatura verde do outro lado. Exato. E provavelmente ele vai blocar com a Kijeramana, né? É. Aquela decisão custou o jogo. Exatamente. Mesmo porque forçaria bastante o bloco ruim, né? Nesse caso, o Hambúrguer acabou tendo blocos melhores. Mas difícil, difícil. Porque o Doug também veio o quê? Uma aura? É o heróico sendo heróico, né? Isso é uma das coisas que eu falo muito, sabe? Heróico, Boggles, Stomp. Cara, tem que vir uma boa medida ali de Pumps, Criaturas e Terrenos, né? Se vem mais um do que outro, dá ruim. Sempre. Na minha opinião, é literalmente aquele deck que tem que vir muito bem curvadinho pra você garantir o jogo no early game. Porque, cara, passou do turno 4, 5 ali, é muito complicado. Sim. E eu acho que, cara, não adianta. É só aceita, sabe? Não tem essa de, ah, não, mas eu vou... Eu vou comprar, eu vou... Eu vou reinventar a roda do heróico. Não. Não tem, é o deck. Entendeu? Não tem como você tentar, não, eu vou inventar aqui uma tech pra melhorar o late game. Não, não existe, tá ligado? É só aceita o deck. Inclusive, eu gosto muito das versões do heróico de 14 Terrenos e 2 ou 3 Mutagenics, sabe? Sim, sim. Eu gosto mais dessas versões. Sem a Cycling Land, né? É, sem Cycling Land e jogando com 2 Skyguard ou 0, né? Eu já vi listo com 0 Skyguard. Que é 0 drop 2, o deck é todo drop 1 e vambora, velho. Duas manas e vambora. Sim. Né, o Doug começando aí com o Deft Blade ali. Mana, Deft Blade é interessante, cara. Cara, é a pior play pro Fractuos, né? Sim. Porque agora, qualquer aura que ele colocar no Deft Blade que buffe ele, ele arranca tudo da mesa. É, o Deft Blade vai mudar de nome, vai ser vira de história criatura algo. Exatamente. É, o Hamburg, ele vai ter que fazer mana, segurar a criatura até chegar num ponto que ele consiga fazer, tipo... Várias criaturas ao mesmo tempo, pra poder buffar elas, né? Uhum. E outra coisa... Tem um grande problema aqui pro Hamburg, porque o Doug tá na play. Então, não tem que... Não dá pra fazer aquela play de virar e gerar mana, por exemplo. Sim, entendi. Sabe? Outra coisa que eu achei legal é que a Wizards implementou, né? Quando faz coisa boa, a gente tem que falar, né, Baud? Agora fica escrito na cartinha que ela deve bloquear o Deft Blade ali, eu acho isso legal. Sim, sim. Antes não ficava, né? Sempre ficava na dúvida. E aí, tinha principalmente a galera que tava começando, né? Às vezes falava, uai, mas o que eu tenho que fazer? Por que que ele não tá indo? Uhum. Eu falo isso porque eu já sofri bastante. Windingway pra dois. É bom, é bom. É bom, é média, né? É o aceitável, né? Sim. E é na ombra em cima da laguna. É. Velocidade, né, que o Doug quer. Sim. Porque agora vai bater quatro. E outra, né? Atualmente, o Hambúrguer não teria saída. Mas eu acho que o Doug deve ter outra play na mão, né? A única saída do Hambúrguer era ele fazer um drop 1 de novo, né? Que é o Playtex Sliver, que ele tem na mão. Uhum. E ter um Lord. E torcer na volta pro Doug não fazer nenhuma aura no Deathblade, que não seria o caso. É. Exatamente. O Leonardo Silveira mandou. Já ganhei muito jogo com o Deathblade sozinho em campo. Exatamente. É, é muito bom, cara. Contra esses decks de bicho, Fracteos, Elfos, Stomp, mano, não tem outra, pô. Deathblade é vira de extra criatura alvo, ganha o jogo. Muito, muito bom. É muito bom, né? E aí, como o Hambúrguer não tá fazendo nada, né? O Doug tá aproveitando pra crescer a laguna. Aí agora dois Lords, né? É. Agora ele precisa rezar pro Doug não ter nenhum encantamento, nenhuma aura que bufe o Deathblade. Sabe o que é pior que bufa o Deathblade? O pior que bufa o Deathblade, sabe o que que é? É a iniciativa. A iniciativa, pô. Também. Já era. Um Hambúrguer, assim, pelo menos já podia conceder aqui, porque... Eu acho que não volta, mas... Cara, o Deathblade nessa situação com o Doug, com duas manas em pé, ele é muito forte, velho. Muito forte. E o Double Block agora não resolve mais a situação, então... Na real que o Double Block nunca vai resolver, né? Porque como o Deathblade tem iniciativa, você consegue prevenir o dano dele entre a iniciativa e o dano do combate comum. Aham. Então... Acho que não, hein? É. E agora, e agora, Martinez? 4x4, hein? E agora, Martinez? Será que o Doug vai comprar uma aura? Rapaz... Comprou, hein? Comprou, hein? Tem cara de que comprou. Não. Ah! Pai. Não, Pro Green, né? Ah, ganhou, né? Ganhou, ganhou. Ele dá Pro Green. Ele força o Branco e dá produção para o Verde. Exatamente, né? Sim, sim, sim. Boa, boa. É, Viamaral. O Viamaral falou aí que acaba com Fratius essa play e eles já voltaram, Baldo. E, galera, nós estamos fazendo a live aqui pelo YouTube, então não se esqueçam de deixar o like aí, hein? Porque no YouTube tem essas de like, hein? Tem mais interações para serem feitas do que lá na Twitch, hein? Pesão no canal das T. É. Exato. Essa é a minha cadeira. Galera, podia fazer uma vaquinha para me dar uma cadeira, porque essa minha aqui já... Acho que a galera que está mais para ver a gente cair da cadeira, Martínez, do que fazer uma vaquinha para comprar uma cadeira nova. Pior. O povo quer ver o caos. Ai, velho. Minha cadeira aqui já... Já passou. Floresta, virulento. Isso. Mana, Deft Blade. Ah, vivo. Mas agora... Ele tem um ligado a cinco, né? Mas agora é a diferença. O Hambúgui está na Play. Sim. Ô, velho, Amaral. Hashtag vai fratios. Mas ainda é um problema, Martínez. Porque... Tipo, duas manas, pode vir duas auras, né? Sim, na real. Que o Hambúgui tinha que fazer o gem hide agora. Não, mas não adiantava. Porque o Deft Blade provoca o gem hide igual. É igual. Sei não, velho. O fratios tem que vir bem explosivo. Ele tem que fazer dois fratios por turno pro Dog matar só um. E ele ganhar. Exato. Eu acho que essa é a única play possível, né? Agora ele teria que fazer um Lord e o fratios da mana branca. De uma mana só. Sim. Né? Ó, o Vé Amaral torcendo pro fratios aí. Vai, Vé Amaral. Cadê você jogando aqui com a gente? Com os Goblins? Combo? Você falou que ia jogar? Combeiro. Combeiro sem vergonha. Como sempre, né? Combar é bom. É bom demais. Combar é muito bom. Ser combado é terrível. Exatamente. Caraca, uma mana pro Dog, mas o jogo tá fluindo, hein? O Deft Blade já tá 3-3. Vai bater com tudo. Sim. Forçar o Side... É. Sidewinder. Nossa, eu tava... Eu fui fazer o vídeo dele. Meu Deus do céu. O nome desse fratios é horrível em português, velho. Horrível. É cornuda não sei o que lá, velho. Horrível o nome dele. Ah, o Vé Amaral já pegou o Bai. Já tá é bom, pô. Já ganhou. Esperto ele, né? É por isso que eu não vi, eu olhei nas outras mesas, não tinha visto o Bai, não. Cara. A vantagem do hambúrguer aqui é que ele tá conseguindo fazer land drop todo turno, pra conseguir fazer mais fratios. E o clock do Dog tá lento, né? Mas, ué, esses leads pra dois aí não me parece uma boa saída, não. Eu não sei se vai resolver a vida dele. É. Fazer criatura não adianta. Eu passaria... É. Tem que fazer dois. Eu bateria e passaria. É. Eu trocaria. É, troca o toque. Ele não vai ganhar essa partida no marcador. Não. Agora a questão é, né, velho? Se o hambúrguer tiver um journey, poi side aí, aí ele ganha. Mas eu nem sei se tá usando mais, sabe? É. Porque, realmente, eu nem sei se vale a pena, pô. Dois lords. E o practice branco. É isso? Tem que ser. É isso. Ah, opa! É a play, é a play. E aí, o Dog, com três na mão. Quatro na mão, Martinez. Uma land, você acha que ele tem aura ou não? Acho que tem, tinha. Só que, ó, só que dá pra ele matá-lo. Agora dá pra fazer um double block. É. Agora dá. Na verdade, ele vai ter que fazer block triplo, né? É, exatamente. O ruim é isso. Ah, mas eu faria, pô. Não, com certeza. Que aí mata... Ele nem vai bater, pô. Na real. Também, também. Faz mais sentido. Viu? Nem bateu. Só que é a oportunidade que o hambúrguer tem pra conseguir gerar valor aí na mesa agora, né? Exato. Porque... Opa! Marta, Martinez. É, o jogo que tava perdido pro hambúrguer aí, virando, meu Deus, 5, 6. É sobre isso, né? Exato. E pôs a laguna pra... Pra game. Pro cemitério. Cara, agora, quem é Daft Blade na fila do pão aí? Ninguém, né? É. Aqui não tem como. Mas assim, convenhamos. O Doug Bulli com o A5, o Zico ficou com o Andy. Ele não conseguiu desenvolver o Daft Blade, mais um clock. Então, não dá, né? Não dá pra ganhar tudo. Não dá pra ter tudo na vida, né? Uhum. É. É isso. E com isso, o hambúrguer vence a match. Cara, que eu achei que tava perdida, na real. Eu também não botei fé e fomos surpreendidos. Sim.